Não tem acessório pra vender? Olha o que os caras colocam aqui, ó. Pra DSI, é um case protetor. 20 reais. Eu nem vendo isso. Tava ali só pra ocupar a prateleira ali, ó. 20 reais. Só tem dois. Confio, Horácio. Só tem dois esse case. É pro I. É DSI. Não, o Horácio já tem um I. Controle camuflado, 270. Controle camuflado branco, 290. Controle do Saturno, pirata, 180. Controle do Miranha. Eu fiz 850 pra levar 800 reais. 800 reais é a última chance que eu dou pra esse controle bosta aqui. Quem tem esse videogame tem que apanhar com pedaço de pau. Boa, Vilaca. Brincadeira. Não tinha tido o libradeiro. Só sobrou dois. Play dois pra HDMI. 20 reais, Cabe. Não, 50, caralho. 50 reais, Cabe. E aí, eu vou agarrar roupa, peraí. Só tem dois. Zoom pro Kinect? Caralho, mano. Colocar 80 conto nesse Zoom aqui, ganha até um Kinect se comprar esse Zoom. Caralho, não. Eu? Eu gostaria de ser muito bom, mano. É vital, Cabe. Isso, pra quem não tem espaço, que é quase todo mundo, isso é vital, cara. Ó, esses dois itens eu vou deixar aqui. Pra quem não tem espaço. Controle piratinha do GameCube. Funciona no i também. Quais? 180. E oito bit do para o Neo Geo Mini. Quem gosta de... Tem gente que gosta de Final Fantasy na live aí? Madinho. 1.200 reais. Caralho, vai dar pra mim. Vai lá, presta esse botão. Como assim? De graça. De graça. Vocês não sabem o que é isso, né? Ai, Luia. Meu PS2, peraí. Tá, vamos ensinar o PS2. É, os caras estão achando que é PS2. Não, é um Play 2. Nossa. Não é um Play 2. É um HD de 40 gigas. É um HD de 40 gigas. É um HD de 40 gigas. Vai jogar um live. Um the live. Vilar ou Rafa Pacheco? Algum dos dois querem confirmar ou ambos dropam? Pô, tá bom. Esse aí tá bom. Watch. Game Watch. Já mostrei dez vezes. Ele é 800 pau. Eu quero que ele vá embora hoje. 400 reais. Nossa, meu. Ele apareceu no flow. Esse é o flow, hein? Esse é o... Vixe, Rodrigo. Ó, quem comprou DSI e não tem DSI? DSI azul 450. Ó. PS pegou. Já comprou ele. PS pegou. Desbloqueado. Desbloqueado. 900 reais. Você foi de patinete? Demorou pra caralho. Já foi, mano. Thalita já levou. Opa, Thalita. Foi de patinete? Montado no patinete. Thalita. Tem uns negócios pra te complicar aqui, velho. Nada. Ó. Thalita Chinabel. É só cheio. Thalita Chinabel. 3DS rosa. Quer ver o naipe desse 3DS? Isso é 25. 20. 20. Ó. Zero. Two candles. Zero. Comprar a mão. Zero, zero, zero. Misty, né, gente? 1.300. 1.300. Ele é japa, mas já foi testado. Tá rodando americano de boa. Trava de carro. Ó. Quem que queria? Mano, tinha um cara enchendo o saco faz umas oito lives aí que ele tá pedindo. New 3DS. Quero o New 3DS. Quero o New 3DS. Chegou só a hora de brilhar, irmão. New 3DS. Mano, Lighting Laqueen, que é do primo do Buzz. Do... É. É a lâmpada do Maqueen. É a Lighting Laqueen. É a Lighting Laqueen. É a Lighting Laqueen. Lighting Laqueen. Tá bom? Azuzinho, blue. Vem brilhar, Maruta. Zero. Zero. Detalhe. Roda americana esse aqui. Esse aqui também se brilhar. Já fizemos. 1.850 e está desbloqueado. Desbloqueado. Trabalhado. Trabalhado. Chat. Zero. Zero, zero, zero. Esse é roxo. Dedê? Como é o nome daquele bagulho que você passa na boca e fica com brilhinho lá? Gloss. É de gloss. Esse aqui é de gloss. Google gloss. Esse é de gloss. Ele falou de um cara com brilhinho. 1.950. Esse é o Monster Hunter. 1.950. Vem, Thalita. Aqui é seu. Essa é a versão Fall World. Olha lá. Aqui é câmera para focar. É foda. É foda. Não sei se é o gloss mesmo que eu vou aqui. É um PSP. Olha, se liga, Ju. Joguinho. Pá. Bateria. Guarda aí, Patinete, que você sabe mexer com força. O que tem para nós rever aí? É só esse e o João antes levou, né?